Vou chamar de novo todos ao palco e o Austin Fajardo, que é presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, é assessor especial para assuntos relacionados ao urbanismo no Rio de Janeiro. Eu queria pedir só a todos que a gente fosse Fajardo breve, realmente um ping-pong, para a gente aproveitar e render esses últimos minutos que nós temos. Fajardo, seja bem-vindo, obrigado. Alô. Pessoal, vamos lá, 8h12, temos aqui, está faltando alguém aqui, está chegando, Angel. Muitos convidados, mais um pouco a gente vira um programa de televisão de sábado à noite, um programa da Fátima Bernardes, mas vamos aqui fazer essa conversa rápida, porque eu acho que foi um painel muito importante e felicito todos vocês. pelas iniciativas, pelos trabalhos. Eu queria, então, trazer algumas provocações. Eu queria começar pelo teorema de Gédeo. O ministro Gédeo Vieira Lima argumenta que, para realizar, tem uma necessidade de ferir um parâmetro de uma área tombada, porque aquele edifício vai, em Salvador, vai, então, produzir uma economia. Esse é um raciocínio lógico, muito comum, eu trabalho com patrimônio cultural, e a gente sempre encontra esse tipo de raciocínio. Eu queria trazer o teorema de Gédeo, então, aqui para o nosso painel, pensando sobre a condição de pré-existência das cidades. E o enfrentamento que a gente tem para lidar com essa pré-existência, a partir dos instrumentos que nós temos, então, do nosso arcabouço teórico sobre cidades, os instrumentos do planejamento, o racionalismo, e o conjunto de legislações que acabam, então, sendo determinantes para a nossa pretenso controle sobre a cidade. Eu acho que, entretanto, quando a gente olha para um panorama internacional, ainda mais um panorama internacional que, aparentemente, tende a se acirrar, com vitórias de um nacionalismo estranho, começando a acontecer pelo mundo, perda de práticas de liberdade, de democracia. As cidades que abrigarão, então, a humanidade no futuro serão cidades muito semelhantes às nossas, às brasileiras, latino-americanas, sul-americanas, africanas, indianas. E a pergunta, então, já provocando aqui no nosso programa de televisão, é como nós temos, então, como lidar com essa realidade absolutamente complexa, de pré-existências fraturadas, fragmentadas, e onde nos é ofertado um arcabouço de planejamento que não dá conta dessa complexidade. Eu acho que o painel aqui é muito interessante para trazer, então, uma possibilidade, de certo modo, de uma artesania de reconstrução e de fazimento das cidades. Me chamou muita atenção em algumas apresentações, como do Ângel, como do arquiteto Hector Vilheca, como em outros, como no Vivendas, como no Habitar, tanto a presença da mão desenhando a cidade e a presença das pessoas também realizando intervenções na cidade. Eu acho que precisamos fazer, então, uma reflexão sobre a capacidade desses territórios complexos, que serão as cidades do futuro, de criar ambientes de afeto, de ambientes onde essa memória não tenha que ser deturpada pelo teorema de Géder, mas onde a memória coletiva possa ser, então, uma base de estabelecimento de uma nova integração, de processo de inclusão. Acho que tem um ponto especial, quando falamos sobre as cidades brasileiras, que é o ponto da segregação racial que acontece no território. Então, esse é um ponto que também não colocamos em pauta e como é que vamos tratar sobre essa integração racial nas cidades. A segregação que tem um fenômeno brasileiro, mas que também encontramos em outros contextos, o contexto europeu com os fluxos migratórios. Então, essas são algumas reflexões a partir do painel profundo, apesar dessa introdução parecer pessimista, na verdade, eu acho que o painel e os trabalhos mostram um caminho de profundo otimismo. E esse é um painel que fala sobre inovação. Outro dia, assistindo a uma palestra de um professor de administração pública, Francisco Gaetano, ele falou que a inovação no setor público é o ilegal. Quando você inova dentro da estrutura da máquina administrativa, você está quase produzindo uma ilegalidade. E, como chamou a atenção para o Tiago, por outro lado, a legalidade, por exemplo, da lei de licitações, a 8666, um capeta infinitesimal, você pega o 8, vira assim, ela, estabelecendo o modo de contratação dos projetos básicos, ela vem alimentando máquinas e processos de corrupção, onde o projeto passa a ser desmembrado entre diferentes responsáveis e passa também a ter ali uma estrutura de alimento a uma máquina de corrupção e corruptora. Então, a primeira provocação que eu queria trazer, então, para vocês aqui no nosso programa, a dimensão, também comentou o arquiteto Vilheca, sobre a excessiva normatização, a excessiva regulação da cidade. A pergunta, a provocação que eu trago, então, é sobre a possibilidade de liberdade dentro da ilegalidade. Como, então, nesses ambientes informais, estabelecidos, pré-estabelecidos como ilegais, haveria aí uma possibilidade de liberdade formal, material? O outro ponto que eu queria trazer como reflexão aqui para vocês é sobre o tempo. As práticas que atuam na artesania enfrentam sempre contextos de muita precariedade, tanto precariedade do sentido das organizações públicas, aí eu me refiro à experiência do Tiago, quanto também às práticas do terceiro setor. E como me chamou a atenção na apresentação do Roger, sobre quanto mais procuramos uma escala detalhada, mais o tempo é necessário. Então, a provocação que eu queria trazer, a segunda, é sobre tempo. Como, então, também nessas cidades, profunda transformação tecnológica, na era da informação, nós somos profissionais do tempo lento. Nosso fazer é lento, planejar a cidade leva tempo, resolver pequenas reformas levam tempo, projetos de intervenção em áreas informais consomem muito tempo. Então, como lidar com esse contexto? E a última provocação é sobre a relação entre, então, essa precariedade e a prática da comunicação. Me chamou também a atenção em todos os trabalhos a necessidade dessa atuação e desses profissionais de criarem meios de comunicação ou com o seu cliente final, ou com a família em uma favela, ou com as próprias instituições. Acho que isso aparece bem na experiência do Tiago, como também na solução que apresentou o arquiteto Villeka quando mostra o desenho como uma base de comunicação com essa comunidade local. Então, esses são três pontos que eu trago para provocar os senhores. Legal e ilegal, e a possibilidade de liberdade dentro da ilegalidade. A questão do tempo, como atuar, como enfrentar essas cidades complexas, sendo nós e a nossa prática uma prática lenta num mundo que é cada vez veloz, e como adotar práticas de comunicação ou de diálogo que possam reverter esses processos de precariedade. E aí, joga a bola para vocês. Eu posso falar um pouco sobre a questão da legalidade, rapidinho? Você tem que achar brechas. Quando eu falo brecha, não é brecha na legislação. Você tem que achar... Eu concordo um pouco com o termo que o professor de administração pública colocou, que é a inovação se dá na legalidade. Quando eu falo da brecha, não é burla. É o contrário. Por exemplo, a lei de assistência técnica já existe. Lei federal. A normatização dentro de um programa federal, como Minha Casa Minha Vida, é que iria engessá-la. A lei como está, permite que a gente faça tudo isso aí. Não tem legalidade. E nós estamos transformando o normativo, por exemplo, o Código de Obras lá também vai para... Já terminamos e vai para a Câmara em breve, usando o princípio da responsabilidade técnica. E criando condições especiais para o programa habitacional que a gente não mate no nascedor a inovação dentro da experiência da vivência da habitação. Por exemplo, o arquiteto Lelé foi convidado pela própria presidência da República para fazer um estudo para o Minha Casa Minha Vida, no começo do Minha Casa Minha Vida, e aquele projeto que ele elaborou, dentro de uma lógica da rede SARA, de pré-fabricação, de elementos leves em aço, que ele tinha todo o controle da cadeia do começo ao fim, não pôde ir para frente por questões de normativo, por questões da Caixa Econômica Federal, e assim por diante. Então, são vários tiros no pé, não acompanha a velocidade da sociedade, nessa velocidade que o crescimento demográfico ainda demanda, e que, principalmente, a gente tem dois fenômenos que exacerbam o problema da demografia. Não é mais o problema da migração campo-cidade, é o problema de que, ao mesmo tempo que a população cresce vegetativamente e cresce muito mais rápido nas cidades, você tem o fenômeno da diminuição radical das famílias, de forma muito acelerada. Ou seja, isso demanda que a mesma quantidade de população habite mais lares. Então, tudo isso é um caldo de cultura, e, principalmente, essa ascensão que o mundo vem fazendo de boa parte dessa população, que primeiro sai do campo, depois chega a uma área metropolitana, e normalmente chega em más condições, o mundo está fazendo isso de forma muito acelerada, e vai criar, daqui a pouco, um grave problema econômico estrutural, já está criado, mas vai reverberar daqui a pouco, porque essas tecnologias de comunicação, Washington, elas também estão na beira de criar uma série de desempregos estruturais, e todo esse caldo demográfico, econômico, etc., vai colocar uma pressão nas cidades que a gente nem consegue... Eu não consigo imaginar agora. Eu não sou de formação arquiteto, apesar de ser um apaixonado pelo tema, mas vou trazer mais a visão de habitat para a humanidade. Eu falei durante a apresentação, a gente trabalha em várias comunidades aqui de São Paulo, mas tem um trabalho de mais longo prazo em Heliópolis. Heliópolis, para quem é daqui de São Paulo, no começo da Anchieta ali, são em torno de 45 mil moradias, 200, 220 mil pessoas vivendo. Quer dizer, é uma cidade de um porte considerável, numa área extremamente pequena. E o que aconteceu? Nos anos 70, foram construir um viaduto, chamado Ordem e Progresso, que chamam, e existia uma favela, que na época era a maior favela de São Paulo, a favela da Vila Prudente, e chegaram para construir o viaduto e simplesmente tocaram as famílias de lá. E as famílias não tinham para onde ir. Existia essa área próxima ali, que hoje a gente chama de Heliópolis, que era uma série de campos de várzea de futebol. E aí, naturalmente, eles não tinham para onde ir, foram ocupando aquela área, primeiro com barracos de madeira, aos poucos eles foram construindo. Hoje, é muito difícil a gente encontrar um barraco, uma casa ainda feita com madeira. São três, quatro ou cinco pavimentos, não existe isso. Inclusive, tem um mercado de laje. A pessoa faz a casa dela embaixo e depois ela vende a laje para uma outra família construir. Isso acontece todo dia. Mas por que eu estou trazendo um pouco dessa realidade para vocês? A gente, em Habitat, acredita muito que as próprias famílias podem dar uma melhor solução. Elas precisam de ferramentas para isso. Eu acho que tem um papel grande deixar isso na mão do Estado. Ah, não, isso é um problema do Estado, o Estado vai resolver. É furada, não é por aí. Porque a gente sabe que o Estado vem atrás, o Estado demora, os projetos são complicados. Tem as restrições legais, você falou da 8666. Imagina, uma construtora fazer esse tipo de obra que a gente faz, não é rentável para eles. Ou se vão fazer, vão fazer de uma maneira que não atende as condições da família, ou não respeitando as condições da família. Então, a gente acredita muito que os próprios moradores podem resolver mais ou avançar nesse problema desde que eles tenham ajuda, desde que eles tenham... E aí, assistência técnica tem um papel importantíssimo nessa história. E, só para fechar, com relação à questão da normatização, que foi outro ponto que você traz aqui para a gente, nós já tivemos várias discussões, inclusive com profissionais, com entidades de classe. Como é que você resolve, quando você entra em uma casa, que ela tem dois cômodos praticamente juntos e a única entrada de ventilação e de iluminação é a porta que está aqui na frente. E moram seis adultos e uma criança. Esse é um caso de agora, de uns meses atrás, que nós tivemos que resolver. E não pode ter outra abertura, porque ela tem construção em todas as faces e em cima. Então, se você for seguir os parâmetros, o código de obras... Outro dia perguntaram para mim como é que vocês recolhem a RT de cada obra. Ou a RRT agora, de cada obra. Simplesmente a gente não recolhe. Porque ou a gente se adapta, faz alguma coisa um pouco mais flexível e que realmente possa atender a esse tipo de trabalho. Ou fica sempre essa discussão. Parece que esse problema não existe. Ou, como nós ouvimos recentemente também, essa obra de melhoria não é obra para arquiteto, para engenheiro. Isso deixa lá com a autoconstrução. E aí nós vamos perpetuar aqueles erros que lá nos anos 70, que foram expulsando aquelas pessoas de lá e elas foram construindo de qualquer maneira para frente. Estamos falando sobre a normatização e o estado do mundo em geral, o tempo e a artesania. Eu realmente acredito. Eu sinto muito pelos arquitetos e os engenheiros e todos que precisam trabalhar com toda essa normatização, se você está falando sobre arquitetura, construção e projetos. Eu gostaria de voltar a alguns ativos muito valiosos que vocês têm nessa cidade, que é um marco regulatório muito poderoso para conseguir lidar com o setor privado. O Estatuto da Cidade, o Plano Diretor. Eu trabalho em muitas cidades onde não existe nada do gênero. Então, a questão é como vocês vão utilizar essa realidade do marco regulatório e colocar isso, implementar isso para poder colaborar com o setor privado em áreas como o Arco Tietê, por exemplo. Então, como vão utilizar isso para conseguir criar uma cidade, essa cidade mista que vocês querem? A gente pode falar disso sobre horas, mas realmente é uma escolha política, não tanto técnica, para realmente empurrar o setor privado para trabalhar. O setor privado cria a cidade, mas ele não vai criar a cidade sozinha e de forma sustentável se o poder público não for firme em relação ao que é necessário e à função da cidade. E a segunda coisa é que a escala dessas intervenções é uma coisa também muito relevante. Precisamos entender essa escala, porque a operação urbana que nós vemos na cidade é muito grande. Então, como é que vai ser? Qual vai ser a escala na qual você consegue coordenar e trabalhar com as partes interessadas corretamente para montar o ambiente que você quer desenvolver? Você tem ali as regulamentações, mas como é que isso vai além? Outra coisa é até que ponto é possível ter uma associação público-privada para que a cidade implemente e esteja comprometida nesse processo de desenho dentro das normas e regulamentações da cidade. Isso também tem que ser visto em termos de tempo e tudo está relacionado da liderança política, no fim das contas. A escolha política de manter um modelo urbano ou outro. Agora, eu falo normalmente mais sobre Rotterdam, porque eu trabalhei no projeto de lá. Depois de 15 ou 20 anos desse tipo de sustentabilidade na associação e na transformação, essa cidade realmente se tornou um grande complexo a partir daquela coisa pós-guerra, triste, destruída. E isso foi graças àquela visão constante da liderança política, considerando as normas e regulamentações, mas trabalhando corretamente com o setor privado para construir a cidade. A exceção arquitetônica é muito boa, sim, mas não é assim que a gente vai transformar as cidades. E é preciso considerar que muitas das áreas, como, por exemplo, Tamanduateí, são áreas onde você tem atividade industrial, complexos industriais que dificultam ainda mais esse trabalho. E a última coisa que eu queria falar é que se todo o conhecimento sobre montar esse ambiente, esses relacionamentos, essas ideias de espaço público mudam de acordo com a liderança política. Então, a gente precisa se questionar qual vai ser a âncora da continuação dessa maquinária. mais alguém? Então, eu queria fazer uma última provocação. I have one final remark. In 1969, Carlos Nelson Ferreira dos Santos, arquiteto, urbanista, antropólogo, consegue um recurso de um fundo internacional e bate na porta da Codeco, Companhia de Desenvolvimento de Comunidades, que havia, então, no governo do Rio de Janeiro, Negrão de Lima, e apresenta uma proposta, então, de assessorar uma comunidade, uma favela de Braz de Pina. Era um momento duríssimo da ditadura brasileira. O diretor do Codeco deixa que ele faça o trabalho, mas pede para que ele não fizesse muito barulho. Carlos Nelson assessora aquela comunidade, Braz de Pina, hoje é um bairro formal. Em 1969, esse mesmo governo contrata Lúcio Costa para fazer o plano da Barra da Tijuca. Como vocês veem que as práticas de vocês ou esse conhecimento coletivo que vocês desenvolvem poderia se converter em patrimônio? Vou me arriscar aqui, Washington. Qual o conceito de patrimônio? Se a gente for por uma abordagem física, quando a gente olha para as comunidades, por exemplo, a gente pode ter uma leitura. Agora, se a gente tem uma abordagem ampliada de patrimônio, puxando a brasa para a minha sardinha, eu entendo que, no âmbito das comunidades, a gente vem construindo, seja com essas soluções ou outras, uma série de patrimônios que envolvem, para além da moradia, para além do design da comunidade, uma série de práticas que se traduzem de alguma forma em um patrimônio para a cidade. A gente pode pensar isso em uma série de comunidades daqui de São Paulo, do Rio, em uma série de pontos. Então, eu acho que essa sua pergunta pode ser bem respondida também se a gente faz uma abordagem mais ampla do que o patrimônio. Se a gente considera, por exemplo, tudo o que se relaciona à questão das relações humanas, do que acontece lá dentro, eu tenho aqui nesse bolso uns 30 pedidos de patrimônio histórico da cidade de São Paulo para apresentar só do que eu tenho visto nas comunidades. Então, eu fico com esse ponto. Eu acho que essa é uma provocação. O que é esse patrimônio? Muito bem. Nosso tempo segotou. Teria várias outras perguntas para fazer. depois eu vou reclamar com você, Tomás. Queria agradecer, queria pedir uma salva de palmas para esses grandes profissionais. E agradecer também a oportunidade de mediar aqui essa mesa, a oportunidade do evento e parabenizar o Arquifuturo, a faculdade e todos os parceiros por essa iniciativa que é muito importante. acredito que tenham aqui estudantes de arquitetura. Nos anos 90, no Rio de Janeiro, início de um período bastante otimista na cidade, no auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, nós tivemos uma série de conferências sobre favela-bairro, sobre Rio-Cidade. Isso influenciou toda a minha geração de profissionais. e eu acho que é muito feliz e muito oportuno que esse seminário também aconteça aqui na Faculdade de Arquitetura para estudantes, porque se o cenário futuro pode parecer ameaçador, eu acho que nós vimos aqui nesse painel uma série de pequenas esperanças e essas esperanças são importantes e elas criam mensagens importantes. Obrigado. 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 Obrigado.